Fala galera, bateu o desespero no Bolsonaro e nos Bolsominions. Como é que eu sei? Atacaram o canal do Plantão Brasil, que é outro canal onde eu publico vídeo às vezes, e começaram a dar dislike, xingar os vídeos. Por que estão fazendo isso? Porque bateu o desespero. Só em São Luís, no Maranhão, foram mais ou menos 100 mil pessoas. Em Fortaleza, também. No Rio de Janeiro e São Paulo, nem sei. Salvador, lotou. Teve cidades que eu confesso que eu nem conhecia o nome. E são milhares e milhares de pessoas nessas cidades. Enquanto isso, nos protestos do Bolsonaro, em São Luís não deu nem 100 pessoas. Era um trio elétrico e meia dúzia de gato pingado do lado. Em Maceió, o protesto do Bolsonaro deu 250 pessoas no máximo. Hoje teve mais de 10 mil. É muita gente. Esses protestos são maiores do que aqueles protestos contra Dilma no pré-impeachment. E a maioria dessas pessoas são arrependidos. São estudantes que votaram no Bolsonaro ou que, pelo menos, votaram em branco ou não foram na eleição. Não são gente que votou no PT, gente de esquerda, não. É gente que se arrependeu de ter apoiado ou de, pelo menos, não ter feito a oposição necessária ao Bolsonaro. E bateu desespero neles, porque ontem foi preso o tio da Michele, da Michele Bolsonaro. Foi preso, é miliciano, foi preso por grilagem de terra. E hoje o Bolsonaro tomou café da manhã com o Toffoli, aquele babaca do STF, um traidor, extremamente imparcial. E se reuniu o Bolsonaro, o Flávio e o chefe da Corregedoria da Justiça. Por quê? Porque eles estão tentando barrar o processo do Flávio. Custe o que custar, porque bateu o desespero. A hora que começarem a analisar mais a fundo a quebra do sigilo bancário do Flávio, de mais de 100 pessoas, e já começaram a fazer isso, porque já quebraram o sigilo faz mais de duas semanas, estão ferrados. Vai preso, o Bolsonaro sabe que o lugar dele é a cadeia. Tanto é que quando quebraram o sigilo bancário, o Carlos falou, o Carlos é quem gerencia tudo, o Carlos manda até no pai. O Carlos falou, o que está vindo por aí vai derrubar o capitão eleito. Por quê? Porque ele sabe os crimes que o irmão fez, que o pai fez e que ele fez, ele sabe. Não tem como falar, é muita coincidência você me falar que, nossa, o Flávio Bolsonaro homenageou duas vezes o chefe do escritório do crime, da milícia. E deu emprego pra mulher e pra mãe do cara, que nunca apareceram pra trabalhar. Então, eles ganhavam mais de 10 mil por mês, a mulher e a mãe do chefe de uma milícia, sem ir trabalhar. E que aí, outro integrante da milícia, vizinho do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, é o assassino da Marielle. E quando mataram a Marielle, por coincidência, o Bolsonaro começou a soltar fake news contra ela nos grupos de WhatsApp dele. E todos os bolsominions começaram a soltar fake news. É muita coincidência. Aí, o tio da Michele é miliciano. Porra... A gente tem cara de otário, os brasileiros têm cara de otário. A gente não é bobo, não. Dá pra ver, é tudo criminoso, é um pior que o outro. E agora, o povo acordou, os estudantes estão acordando. A organização dos protestos de hoje, os organizadores, ficaram surpresos. Quando chegou meio-dia, uma hora, a conversa era, caramba, tem muito mais gente do que a gente esperava. Tem muito, mas muito mais gente. Eles esperavam uma adesão aos protestos, mais ou menos do tamanho das duas semanas atrás, ou até um pouco menor, porque a tendência é perder um pouco o fôlego, pra depois explodir quando acontecer algum evento. Porque não aconteceu evento nenhum essa semana. O que aconteceu foi o contrário. A adesão foi muito, mas muito maior. Principalmente em cidades pequenas, cidades médias. Muita, mas muita, muita gente. Tinha cidade que o Bolsonaro fez o protesto no domingo, a favor dele. Proteção, sei lá, contra o que. Apenas a favor dele. E foram 20 pessoas, 30 pessoas. E hoje, tinha 5, 10 mil pessoas lá. Mas é muita, muita, muita gente. E ó, olho na Globo. Porque eu entrei no Globo.com e no G1, eu vi as fotos lá. A Globo tá omitindo. Por exemplo, São Luís do Maranhão. A Globo colocou uma foto que aparece 10 pessoas. São Luís do Maranhão tinha mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Lotaram São Luís do Maranhão. A foto da Globo em Maceió é uma foto que aparece quase ninguém. Contando, você conta 30 pessoas. Teve mais de 10 mil em Maceió. As fotos da Globo estão omitindo o tamanho da manifestação. Quem se informa pela Globo, eu não sei como vai essa cobertura nos jornais. Mas quem se informa na web, pela Globo, pelo UOL, pela Folha, não tá tendo dimensão do tamanho da manifestação de hoje. É muito, mas muito grande. Então, vamos continuar assim, porque estamos no caminho certo. A gente vai derrubar esses caras e o lugar deles é enjaulados, engaiolados numa cadeia. Eles são criminosos. A gente tá sendo governado por criminosos. E eles não são criminosos inteligentes, como muita gente acha que é, não. É criminoso burro. Eles chegaram lá porque tem uma boa assessoria com fake news, com mentira. Mas a mentira não engana todo mundo todo tempo. Quantos milhões não foram às ruas hoje? Mais de dois milhões foram às ruas hoje? Com certeza. Mas quantos deles não tinham votado no Bolsonaro? Ou pelo menos não era oposição a ele? Quantos milhões não se arrependeram já? Então, estamos no caminho certo. Vamos continuar na próxima. Vamos todo mundo pra rua. E vamos derrubar esse governo. Seja por bem ou seja por mal. Falou.